Não, mano, achei mó bonito que você chegou lá e deu um salve, velho, tá ligado? E eu não comento, tipo assim, eu não olho, eu deixo a mina, a gente prepara os bagulho aqui, né? Aí ela me mandou, né? Esse mano comentou, pai, eu fui lá, velho, eu digo, porra, que da hora. Você é o segundo cara que faz isso, mano. É da hora apoiar, tá ligado? Tá ligado? É um bagulho diferente, tipo, a estrutura aqui é da hora, tá ligado? Você faz um bagulho da hora. E eu falei direto, eu fiquei tratando direto com você, você viu, tá ligado? Tudo que eu pude fazer, mano. Sim, mano, recepção. Foi foda. A gente faz um... O que a gente tá conseguindo também, que o bagulho também não tá fácil, né? A galera acha... A gente também é do underground, viado, tá ligado? A gente tá fazendo o bagulho acontecer e tal, né? Apoiando, dando aquela força, chamando a galera e tal. Acreditando, principalmente, né? Lógico, mano, senão a gente não tava aqui, viado. Vou fazer um festival aqui, mano, tá ligado? Vou fazer um festival aqui, da hora. A gente tá com três projetos fora esse aqui, tá ligado? Da hora. Voltado pra cena, tá ligado? O Rafa chegou lá, pô, na hora, quando a gente tava trocando ideia, o Rafa olhou e falou, mano, da hora o que você tá fazendo pela cena. Mas é da hora pra caralho. Tá ligado? Da hora o que você tá fazendo pelos manos, chamando os manos, tá ligado? Que a gente tava focado só o quê? Só na galera do rap, né? E todas as vertentes. Aí a gente começou também a dar uma diversificada, tá ligado? Chamar a galera da política também com a gente. Eu vi o Dando Cunha aqui do nada. Do nada. Ô, não. Esse foi muito viado. Ele deu salve pra colar. Caralho, que da hora. Foda. Fala se não é foda. Foda, porra. Foram lá pesquisar o primeiro Guarulhos Podcast. Ele disse, não, já apareceu vocês lá primeiro, tal. Falei, porra, que foda. E o nosso número tá crescendo, tá ligado, pai? É, vocês tem uma visibilidade da hora, mano. Vocês tem uns inscritos, pá. Tão, tamo crescendo. Já entrevistaram um monte de gente, tá ligado? E isso, pai, a gente tem, a gente tem tipo quatro meses de atividade mesmo direto, tá ligado? Os outros meses a gente tava parado juntando um grano pra fazer o bagulho acontecer, tá ligado? Da hora. É isso, marcha. Lógico que a gente puder agregar, mano. Com certeza. E tem muita gente também que a gente já deu salve e que não dá atenção, tá ligado? Aí o mano do Rio, é 300 manos querendo vir, tá ligado? É o mano da Bahia querendo vir, é o mano de não sei aonde. E a galera da cidade são poucos que abraçam, tá ligado? Aí você vai entender? Isso acontece tipo na cena também. Você não vai entender. Qualquer lugar. Você não vai entender, mano. Bagulho é doido, bagulho é doido.